Eu tenho essa botas, eu não tenho lanterra não, só tenho essa botas Pegou Vai que ela bota nesse gancho aqui? Hum, não dá nem pra você tankar né? Ah não, não é possível Não, não é possível Ela vai quitar Beleza, feliz Ah não Ah não, 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 não Não, não, não Não dá porra Caralho, mano, por que isso tem, mano? O bumbum, o bumbum foi atacado Eita, mesmo Que isso essa huntress? Meu Deus, não é possível Ai 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 ai, vai pegar, vai pegar, vai pegar Ah, não pega não, mano Relaxa, a bruxa tá muito seva Monster, Monster É ele, cara. É. Ó, como meteu o kit em mim, velho. Tá da hora. Uh, me ajuda a Nia. Nossa, a Nia é muito firmona, velho. Se ela ver em mim na share, eu consigo dar a volta toda e pegar o Vought, eu acho, hein? Tá vindo por fora. Bombuzo? Acho que não, né? Eu tenho a Adrena, cara. Se os caras ligarem, é muito churro. Ainda tenho uma paleta aqui. Nem preciso dropar, eu chego na Jungle. Uh, Adrena, For the Boys. Ah, pula? Não. Com medo de ter noede, hein, velho. Nice, nice. Eu não vi onde tá o outro portão. Além desse, não prestei atenção. Tá comitando ainda? Ela tá mais rápida, velho. Não sei dizer, mano. Ela tá rapidinha, né? Aproveitar esse boost, tentar chegar em algum lugar. Ah, o outro portão tá na Tower, tá. Tá cada TP? Tá, ninguém passou pra abrir o portão, beleza. Tá, ninguém passou pra abrir o portão, beleza. Um minuto. Você chega primeiro, eu acho, né? Tô andando em linha reta, amigão. Ah, não, Tafarião. Que bloc velho, mano! Tafarião. Tafarião. Pronto, conseguimos, família. Tafarião. Tafarião. Ela vai me pegar? Mentira, se ela não pegar ela é muito boa. Ah, ela vai descer aqui, mano. Caralho, vem recarregar. Valeu, valeu. Ela não me viu aqui embaixo. Eu vou cair, eu vou cair. Calma, calma, se ela trazer pro base eu dou flashbang. Só vai, só vai. Tem até um breaker. Na hora que ela desceu o taco, mano. Vem aqui de novo, vai carregar? Ah, cara. Por que caralho ela desceu aqui, mano? Ah, me pegou, vagabunda. Por que ela desceu aqui, velho? Eu nem fiz barulho. Bora, Fede, bora entrar no armário, bora entrar no armário. Ela vai pegar um onde a gente... Caralho! Os caras é... Os caras é profissional no bagulho. Meu Deus. Não tem BT. 9 e 9. Nossa, caralho. Eu cego ela, eu cego ela. Meu Deus. Meu Deus. Mas tu desce, acho que tu desce. Nossa, ela desapareceu. Ai, caralho. Oxi, tomei enfeitizada. A caçadora me deu uma na boca, velho. Tati, qual que é o plano, guys? Tati, qual que é o plano, guys? Calma, calma. Calma, calma. Sai me da cat. Ai, meu Deus. Ai, eu queria ter que ter que ter que ter essa. Calma, eu tenho um break. Nossa, você me fechou. Eu vou me arrastar pra fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vou tentar mostrar que acho que ela vai comentar em mim. Eu tenho um break, Vanny, eu tenho um break. Ah, ela voltou pra recarregar, mano. Vanny, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Eu tô, eu tô... Ah, vai... Ah, ela me pegou. Não tem desce? Não, é que eu encostei no Vanny. Ah, mas Vanny, você encostou onde? Ah, eu fui salvar o Fate, velho. Ela me bateu. 99? Não, tô 90. Não tem desce. Ah, cara. Tudo começou porque a caçadora... Veio olhar o base por algum motivo, mano. Barfeitizada. Nossa. Perdeu. 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 Corre, velho. Sobe sua vida. Nossa! Opa. Opa. É com o seu time? Ah, mano. Dá pra dar. Aí, se você não acerta, é com você. Será que eu posso rodar aKety? Confia? Ah, ela levantou. Pegou pelo. Deu. Nice. Boaa. Nice. O que é isso? É o Luizinho, 123666? Eu ia Acabou a lanterna Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.